Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão as atas de número 7 e 8 das sétima e oitava reunião ordinárias, previamente entregues aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputados, antes de vermos a relatoria dos projetos, nós vamos ao expediente, temos alguns ofícios. Eu vou pedir licença aqui para tirar a máscara, está todo mundo aqui a uns dois metros de distância, estou sozinho aqui como deputado na sala das reuniões e os demais estão online. Com licença. muito bem. Senhores deputados, nós temos ofício 8.6 barra 2021 da Câmara de Vereadores de Otacílio Costa, de 22 de junho de 2021, que solicita apoio e intervenção no sentido de requerer aos órgãos competentes que seja feita a extensão dos fios de fibra ótica até a comunidade de águas paradas. Podemos encaminhar aqui aos órgãos competentes com o ofício dessa comissão, a concordância dos senhores deputados? Ok. Moção de apelo 19 de 2021, também da Câmara de Vereadores de Otacílio Costa, que tem por finalidade solicitar ao presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, intervenção e apoio junto às empresas de telefonia móvel, oitinho e claro, visando solucionar problemas e instabilidades no sinal das redes móveis do município de Otacílio Costa. Embora não seja algo estadual, mas eu acho que não custa encaminharmos o ofício também dessa comissão, nos somando à demanda dos vereadores. Senhores deputados, concordam? Permaneçam como se encontra. Aprovado. O ofício 365 de 2021, Câmara Municipal de Xancherê, de 6 de julho de 2021, moção de apelo 55 de 2021, apela ao governador de Estado, presidente da CELESC e secretário de Agricultura de Santa Catarina, para autorizar o Estado de Santa Catarina, através de lei ou decreto, que o programa CELESC Rural destine recursos para a distribuidora DCELT aplicar na melhoria da rede de transmissão de energia no meio rural de Xancherê. Da mesma forma, o ofício ao governo do Estado, a Secretaria de Agricultura e ao presidente da CELESC. Deputados, concordam? Permaneçam como se encontram? Aprovado. Também, carta da FIESC, 2587121, da tarde de 14 de julho de 2021, que pede atenção para a situação do suprimento de gás natural em Santa Catarina. E também, na mesma linha, ofício 290-2021, SIM-ANPRG, da tarde de 6 de agosto de 2021, em que a Superintendência de Infraestrutura e Movimentação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis responde ao ofício desta Casa a respeito da carta FIESC 25871, que solicita aumento da quantidade de insumo energético disponibilizado para o Estado. Uma vez que já tem a resposta da Superintendência de Infraestrutura e da Agência Nacional, eu creio que damos ciência e peço que seja encaminhada o ofício à FIESC, já com a resposta da Secretaria, da Agência Nacional de Gás Natural e Petróleo e também a assessoria que disponibiliza essa resposta a todos os deputados membros da comissão. Ok? Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Também temos um extra pauta, senhores deputados, senhora deputada. Esse aqui é da ouvidoria da Alesc. Recebemos aqui uma solicitação da senhora, cadê o nome da moça? Patrícia, né? Está no final aqui? Ok. É Patrícia Dias, do bairro Boa Vista, na cidade de Joinville. Em resumo, senhores deputados, senhora deputada, a comunidade do bairro Boa Vista não é favorável à instalação da subestação da Celesc nessa localidade. Eu estive lá em Joinville e tenho conversado por WhatsApp com a Patrícia, com alguns moradores do entorno e teve uma audiência pública também, ou uma reunião ampliada, não sei qual o termo correto. Há uns 15 dias, mais ou menos, na Câmara de Joinville, eu conversei com o presidente da audiência da reunião, que é o vereador Ascendino Batista, pastor inclusive da Igreja Quadrangular. E houve essa reunião e a comunidade enviamos também um assessor da nossa assessoria aqui de gabinete para participar. O deputado Felipe Estevam também já fez uma indicação com relação a isso. Já conversei com o Cleício, presidente da Celesc, realmente existe um impasse muito grande com relação a essa situação dessa subestação, pois é um bairro residencial e a comunidade se sente preterida com essa aprovação. Então, se os deputados concordam, encaminhamos de forma oficial aqui pela comissão um ofício ao presidente da Celesc, embora o assunto nós já estamos tratando, mas como é um documento oficial aqui da ouvidoria da casa, eu creio que podemos fazer pela comissão. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, nós temos alguns projetos, mas antes temos um requerimento para a votação de vossas excelências. Requerimento de autoria do deputado Gessé Lopes, que solicita a realização de uma audiência pública a fim de debater a necessidade de revisão da Lei Estadual 18-099-21, que proíbe a cobrança de taxa para remarcação em eventos em decorrência da crise da Covid-19. Sei que é um tema tanto quanto polêmico, mas cabe a essa comissão deliberar. Então, o requerimento do deputado Gessé Lopes é para que faça-se uma audiência no âmbito desta comissão, segundo o requerimento, para debater a necessidade de revisão dessa lei que proíbe a cobrança de taxa para remarcação de eventos em decorrência da Covid-19. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, senhores deputados que concordam que realizemos nesta comissão essa audiência pública, permaneçam como se encontram. Eu gostaria de ver a tela aqui porque eu só estou enxergando aqui da deputada Luciane Carminati. Está tudo normal? Ninguém se manifestou? Deputado Bruno Souza, concorda? Positivo e operante? Ok. Então, aprovado por unanimidade. Muito bem. Na sequência, nós temos os projetos de relatoria. Indago dos senhores deputados se todos estão aptos para relatar. Relatores, deputado Bruno Souza, Jair Mioto e João Amin. Temos vários projetos para relatar. Deputado Bruno Souza, na ordem da pauta, V. Exª tem a prioridade. Mas, se quiser que aguardemos um pouquinho também, posso fazer a relatoria. Não, eu peço. Pode? Ok. Então, senhores deputados, deputado Bruno Souza, para a relatoria do projeto 040.9. Eu faço uma questão de ordem. Sim, senhor. Pois não, deputado. Eu queria, se fosse possível, senhor presidente, a retirada de pauta do projeto 40.9 e também do 51.1. E gostaria de fazer, então, o meu voto de vistas do 315.6, que é do autor. O autor é o deputado coronel Mousselin, que dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento de comércio varejista de prestação de serviços de produtos ópticos no estado de Santa Catarina. Então, se o... Conexão está boa. O presidente me permitir? Com certeza, deputado. Presidente? Com certeza. Fica retirado de pauta, então, o projeto 040.9.2020 e o 0051.1.2021 da relatoria do deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, então, para relatar o projeto 315.6.2020, devolução de vista. Eu faço isso. Na verdade, eu peço apenas uma... Meu voto de vistas é apenas uma diligência externa. Na verdade, deveria ser um requerimento de vistas, na verdade, porque eu peço... É um requerimento de diligência, que eu apenas peço para ser como nós estamos na comissão de economia, para que a gente possa fazer o contato com a Associação Brasileira de Indústrias Ópticas, que é a associação que tem, justamente, do setor que será atingido por essa medida. Então, talvez aqui seja a comissão de mérito e é interessante nós consultarmos o setor econômico que será atingido por essa lei. Então, é muito simples. Eu peço só uma diligência a essa entidade só, para que eles possam se manifestar. Ok. Em discussão, pedido de diligência do eminente deputado Bruno Souza. Não haveram quem queira discutir. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada, então, solicitação de diligência. Senhores deputados, a deputada Ada de Luca não se encontra presente. Ela tem, sob sua relatoria, um projeto que eu julgo muito importante para a economia do Estado. Mas gostaria até, se os deputados me permitem, falar dois, três minutinhos sobre esse projeto. É o projeto que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. Senhores deputados, é muito importante esse projeto para a economia do Estado. Não sei se V. Exª tem acompanhado essa situação dos jogos eletrônicos. Inclusive, nós temos aqui em Santa Catarina, até na cidade de Joinville, nós temos campeões mundiais. E é uma área que está crescendo muito, que em determinadas situações está gerando mais movimentação financeira do que o cinema, do que Hollywood. É algo impressionante o que está acontecendo, principalmente a partir da pandemia, com essa indústria, virou uma indústria de jogos eletrônicos. Então, acho que é um projeto muito interessante. Essa casa sai na frente na medida em que a gente já começa a fazer a regulamentação. O projeto que apresentei foi junto com o setor competente aqui no Estado, que é a Federação Esportiva Catarinense de Jogos Eletrônicos. Então, a deputada Ada de Luca está em viagem, não vai poder fazer a relatoria hoje, mas, na próxima reunião, eu creio que podemos priorizar também, até pela grande importância na economia do Estado. E o nosso Estado tem uma vocação para TI, para informática, para tecnologia, e agora também em jogos eletrônicos. É a nossa praia que, realmente, a internet aqui em Santa Catarina tem trazido muitos dividendos para o nosso Estado. Então, apenas faço essa consideração. Pela ausência da deputada, então, fica para a próxima reunião. Tenho também para relatar projeto de lei de autoria do deputado Jean Kuhlmann. Projeto de lei 01.36.5.2021, que altera a Lei 10.501 de 1997, que dispõe sobre as normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros das outras providências, para o fim de disposto sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada nos estabelecimentos que menciona. Nos termos do artigo 130, sexto do Regimento Interno, desse poder, fui designado para a relatoria do presente projeto da autoria do deputado Jean Kuhlmann, que pretende alterar, como já citei anteriormente, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, faço a transgressão do seguinte trecho da justificativa do autor à proposição, página 3 a 5 da versão eletrônica, conforme segue. Vale destacar, como ponto crucial dessa proposição, que o intuito é o de manter as portas eletrônicas de segurança individualizada, onde haja atendimento presencial de clientes em movimentação ou guarda de numerário, desde que isso seja previsto no sistema ou plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Dispensado dessa obrigatoriedade, portanto, os estabelecimentos onde não haja guarda ou circulação de dinheiro em espécie. Outro ponto que se busca suprimir da Lei Estadual 10.501 de 1983 é a obrigatoriedade de blindagem dos vidros das portas giratórias, à medida que, além de não ter nenhum ganho adicional para a segurança, é tecnicamente inadequado, podendo, inclusive, criar um obstáculo para a evacuação de pessoas, clientes ou empregados, em casos de sinistro, tais como incêndio, por exemplo, considerando o peso e a impossibilidade de movimentação e acionamento manual da porta eletrônica, caso necessário, diante de um infortúnio. O aumento de peso decorrente da atualização de vidros mais espessos implicará, obrigatoriamente, na utilização de armações e portas com molduras e suportes de aço em maior quantidade, o que também levará a uma incompatibilidade com os dispositivos eletrônicos de detecção de metais existentes nas portas de segurança. Ainda, o manuseio da porta blindada para acesso aos locais de atendimento presencial dos clientes na agência ou postos de serviço bancário será extremamente difícil em função do peso da blindagem, o que poderá ocasionar graves acidentes, em especial aos idosos, crianças e pessoas com deficiência. Observe-se que, caso fosse possível, o manuseio da porta e sua utilização em conjunto com o detector de metais seria incompatível. Isso porque não há no mercado portas capazes de atender simultaneamente a necessidade de proteção contra impactos, a segurança das pessoas que manuseiam o equipamento e a manutenção da vazão da entrada e saída dos clientes. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária, dia 28 de abril de 2021, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Em 4 de maio, foi aprovado por unanimidade, parecer do relator deputado Milton Alves, pela admissibilidade da matéria. Posteriormente, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, também por unanimidade, aprovou-se a matéria sobre a relatoria do deputado Júlio Garcia na reunião do dia 4 de agosto de 2021. Por fim, o projeto apontou nesta comissão. É o voto. Inicialmente, anoto que, por força dos dispostos dos artigos 144, terceiro e 209, terceiro do Regimento Interno, desse poder, cabe a essa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia analisar as proposições sobre o príncipe do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas ao artigo 81 do mesmo Estatuto Interno. Com esta ótica, portanto, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que, considerando os padrões técnicos das portas de segurança individualizada das instituições a que se refere, busca garantir de forma preventiva a segurança do consumidor, pois os serviços e operações bancárias são essenciais à população e exigem proteção aos seus usuários. Sendo exposto no âmbito desse colegiado, reiterando achar-se configurado o interesse coletivo quanto à norma almejada, com fundamento dos artigos 144, terceiro e 209, terceiro do Realeste, que conduz o voto pela aprovação do projeto de lei 0136.5 de 2021, conforme aprovado por unanimidade nas Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, Administração e Serviço Público. É o voto. Senhores deputados, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo, permaneço como se encontro. Aprovado. Seguindo a nossa pauta, temos também relatoria do deputado João Amin, projeto de lei 0081.7 de 2021. Deputado João Amin, bem-vindo. Possa Excelência, com a palavra. Deputado Mioto, cumprimentar a todos. Eu tenho a parecer a relatória e voto ao projeto de lei 81.7 de 2021, deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre o dever das locadoras de automóveis localizadas no estado de Santa Catarina em disponibilizar o veículo adaptado para condutor que seja pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida no âmbito do estado de Santa Catarina. Compete a essa comissão pronunciar-se quanto ao interesse público da proposição em face dos seus campos temáticos ou áreas de atividade relacionadas aos incisos 1 e 24 do regimento interno e também ao artigo 81. Isso porque a matéria que aparenta envolve a ordem econômica estadual, que assegure a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Considerando por força do disposto dos artigos 146 e 149, superada já pela tramitação na CCJ, que foi analisada a juridicidade da proposição e também teve como votação parecer unânime, também o fato de que o escopo da matéria converge com o interesse público estadual, qual seja o de assegurar as pessoas com deficiência residentes em Santa Catarina, abro aspas, uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Fecho aspas. Manifesto o voto de mérito no âmbito da Comissão de Economia pela aprovação do projeto com a emenda modificativa que se encontra na página 7, restando a proposição apta à conclusiva deliberação do plenário deste poder. Seria isso, presidente. Coloco em discussão o parecer do eminente relator, deputado João Amin, não havendo quem queira discutir. Presidente. Deputado Bruno Souza para a discussão. Presidente, eu apenas peço vistas em gabinete para que eu possa analisar melhor a matéria. Muito obrigado. Ok. Vistas ao deputado Bruno Souza. Senhores deputados, senhora deputada, cumpre-me informá-los sobre a situação da usina Jorge Lacerda, a ENGIE, que está se encaminhando, já foi assinado o contrato para venda para a empresa Fran. Então, eu creio que é um mérito também desta comissão, do nosso trabalho, das reuniões que fizemos, então, apenas para constar, e que já aportou nessa casa o projeto do governo do Estado, está na Comissão de Constituição e Justiça, então, logo, tenhamos acesso, poderemos, então, avaliar nesta comissão. Então, também, antes de encerrar, agradecer aqui a nossa assessoria, a Jéssica, a Luciana e o doutor Bruno, que nos assessoram aqui muito bem na Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, a todos que nos assistem, os presentes aqui, o Paulo, o Toninho, o pessoal todo que está aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.